Um dos programas promovidos pelo Instituto Alcoa de maior longevidade e de excelentes resultados é o Action, que tem como objetivo incentivar o voluntariado em equipe nas operações da Alcoa no Brasil. O objetivo do Action é o engajamento de nossos colaboradores diretos e indiretos, com um mínimo de quatro horas de ações voluntárias para instituições que beneficiem a comunidade, além do trabalho voluntário, a instituição também receberá um aporte no valor de 15 mil reais para que seja feito algum investimento necessário. Podem participar organizações sem fins lucrativos e formalizadas que prestam serviço à comunidade e estejam localizadas ou beneficiem as comunidades de Poços de Caldas, Caldas, Andradas e Divinolândia, onde Alcoa tem operações. A gente espera agora em 2024, faremos no mínimo as nove ações como fizemos em 2023. Em 2023 tivemos um engajamento de 280 voluntários e esperamos que agora em 2024 a gente tenha um engajamento maior e um envolvimento bem participativo das comunidades nessas ações também. Para os Actions 2024, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de fevereiro. As inscrições são feitas pelos links que acontecerá até o dia 18. Após esse período, os inscritos passarão por uma avaliação pelo Conselho Constitutivo e pela equipe líder de relações institucionais. Com certeza, na primeira quinzena de março, teremos a lista de nove instituições escolhidas.